Música Para o nosso Gilberto, para ele tratar da conferência dele A Contra-Revolução Pós-Moderna Contra-Marxismo Pop Pop Você sabe que está difícil porque é tudo uma frase só Então foi assim que está gravado É porque parece alemão a falta de voltar as palavras É o seguinte, eu não vou fazer a minha competência Porque eu quero conversar com você Não, quer dizer, eu vou publicar isso Porque eu escrevo palácio, cinco negócios Não, eu escrevi, então vai publicar Porque não vai sair legal Eu senti um que impactado com essa moça Realmente ela fez uma anatomia da ideologia dominante no Brasil Com brilhantismo, com uma coragem Com uma percociência Com uma beleza E fundada na iracúndia Fundada na indignação Eu não acredito no pensamento que não seja Que não faça uma crítica impacável ao existente Então, a Angélica fez uma... e converge com a minha fala Porque eu faço aqui uma ponderação pilológica A revolução, do ponto de vista marxista É a mudança do poder de uma classe para a outra Se não houver a mudança da dominação de uma classe para a outra Não há revolução E a revolução implica a revolução proletária Que se fosse na vista desde 1848 Quando foi lançado o Manifesto Patrimônio E eu me lembro aqui do Trotsky em 1931 A primeira reflexão marxista sobre o fascismo Entre Prínquipo e a Noruega Porque ele dizia o seguinte A arma do estalinismo é substituir a revolução operária A revolução proletária por revolução popular É um engodo abandonar o termo revolução proletária Por revolução popular Então, é preciso ter uma dimensão semântica da palavra revolução Porque senão fica uma metáfora muito vaga Dispersa e dissipada Aí vira a revolução da moda A revolução do ar condicionado A revolução do sapato A revolução da careca E vira uma commodity de telenovela Então, se você não especifica Não dá um conteúdo semântico preciso A palavra revolução A revolução fica boi com abóbora Ou seja, qualquer nome E é nesse sentido Que entra a tal da revolução pós-moderna Porque é uma maneira de tirar a classe operária Na centralidade Então, a fala da professora Ela pegou o boi na unha Porque ela foi ver a origem dessa trampa Dessa tramóia Em 1968 Que é de uma coragem Porque você vai ser Vai vir, vai te jogar pedra Porque falar mal Você fala mal não Situá-lo Foi em 1968 Nessa perspectiva Nessa perspectiva Que inaugura o pós-moderna O tal do Lyotard Essas coisas de Porrada de franceses Entendeu? O tal do Lyotard Em 1968 Esse livro Subiu pós-modernismo E virou Com que luxo Todo mundo fala A universidade Depois seguiu o gênero Você muito bem O que é esse feminismo Que é esse feminismo De boutique Que exclui a classe Fazendo distinção Entre a mulher própria Não é rica A fábrica A moradia É como se o Capão Determinasse a revolução operária Isso não quer dizer Que o solo proletariado Subproletariado Não tem que ser Levado em consideração Que é que A construção Todas as coisas Que o Brasil Porque é Que tem um Após-modernismo Que ele Que tem um Que tem um Que tem, um Que tem um Pluralismo, modernidade, o que mais é? Todos, temos todos. Desconstrução, ressignificação, ressemantização, tudo, tudo, e tudo vem de fora, sabe de onde? Do Banco Mundial. Então, o Banco Mundial é que faz a estruturação linguística dos cursos de pós-graduação. É engraçado isso, mas é verdade. Bom, então como a Jair colocou o maio de 68, a década de 60, 68, que é o quê? Maio de 68 é a consagração do bop. O bop é uma palavra inglesa que significa coisa ligeira, explosão, vai vir lá. Eu, antes de vir para cá, fiz umas consultas no dicionário e tal, papapá, e vi lá. É ligereza, coisa rápida, ligada a uma coisa instantânea, ó. Pum, pum, né? Coisa instantânea e ligada, e ligada, e ligada à juventude. Qual a tua xa é a fata, e eu ia oxidationava normal na lei de 60, traga-se de uma senhora senhora temple, mais uma nova cozinha, que também com a Constituição do Cabo e da�issenção, como a É para contrapor com as pelancas do Daxi Ribeiro, um velho macróbio, um velho macróbio, enquanto que eu vim trazer o novo. Sou candidato aos jovens. E um detalhe, o pop se consagra no mundo a partir dos bitós que vem para cá ou que explode em 1964. Aí depois vem a canália, Rolston, aí vem uma sucessão de popismos, mas aparece com os Beatles. Aí, pois vem essa determinação dos Beatles, coloca a questão da música popular. Na esfera do consumo e também da referência cultural na universidade. Então, o pop é a ideologia dominante do capitalismo monoponista. não a ideologia naquela sepção de quem faz doutrina. Olha, Roberto Campos, o trabalho não existe quem cria riqueza, é o capital. Não, não é nesse sentido. É uma ideologia, vamos dizer, com uma aparência socialmente necessária e às vezes inconsciente, que está em todos os lugares. está na família, está na universidade, está no sexo, está na roupa, está no calçado. está em tudo. Tudo é pop. Por que que tudo é pop? E ninguém questiona essa realidade. Quando sepção de uma obra que é pop, tudo é pop, tudo é pop. É a política que tem, tudo é pop, tudo é pop, tudo é pop. que você é um ressentido com a vida, que você queria seu Chico Buarque, que você queria seu Caetano Veloso, que é o copo, perreia tudo. A ministra do Supremo Tribunal Federal toma posse do violão pop, Caetano Veloso cantando a Língua Nacional. Então aquilo que se diz juridicização da jurídica é uma babaquice. Quando é que o jurídico não foi político? A lei é a crítica da razão, a crítica que o Marx fez ao livro, que dizia o seguinte, o direito, meus jovens, é o direito à desigualdade. A lei é a consubstancialização plena da política. Então dizer que estão vivendo na justiça da política é papo de urubu com bode. O mais certo seria dizer o seguinte, que nós estamos vivendo na telenovelização da política e do judiciário. O momento em que o juiz foi televisionado mudou a natureza da relação juiz-tribunal e sociedade. O problema é que a esquerda tem dificuldade de pensar a mediação ouvido e olho. A esquerda não tem informação auto-visual. Então não percebe que os juízes estão lá oito horas falando e as mulheres do juiz estão lá em Brasília e veem, olha, se viu o perno do Fox, completamente, aquele tem que mudar, porque na Itália a gente tem que mudar. Então, quer dizer, o que existe é, esses juízes são estrelas pop, tal como Nick Jagger, tal qual João Menor, tal qual Teló. Então, é essa telenovelização do judiciário que é uma contrapação do pop como ideologia pós-moderna, dominante do capitalismo monopolista, é que tem que ser atacado. E isso é dificílimo, porque a gente pode ser de esquerda, mas é bem novela. A gente pode ser de esquerda e adorar Chico Arca, que é tão maravilhoso, foi lobão. A gente pensa politicamente de esquerda, mas tem uma estesia de direita. A gente pensa que não tem que ter que ser atacado. E se você falar isso, você está mal com a vida professora. Alguma coisa enrola de pôdria na tua vida. Imagine você se contra a música popular, você não sabe amar. Você contra o amor. É esse discurso que está permeado na nossa sociedade. E esquece que a maneira de ver ou de ouvir é condicionar o seu sonho. Então, quando a gente abdica de fazer aquilo, a sonoridade e a visualidade dominante, a gente está reproduzindo a ideologia burguesa. E não adianta fazer curso, não adianta fazer comício, porque essa estesia está impregnada dentro de você e toma atitude, e toma proporção que a gente não controla. Eu falei, como é que a ministra do Supremo toma posse de um violãozinho próprio? Isso é muito grave. Então, é que eu digo, por exemplo... Entre nós, a expressão canora do pop surge com os Beatles em 64. E confere charme à telenovela e aos discursos pós-modernos na universidade e nos meios de comunicação de massa. Eu diria que o pop internacional encontra-se no feminismo, na literatura sobre o gênero e nos partidos políticos de esquerda. reparem que um partido como o PSOL, onde muita gente jovem está entrando... Sim. Adriana Poucai Aplausos Não, 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 não. Mas, mas, porque, porque o, porque o... Eu, tá com todos os jovens. Mas, é o seguinte, é, é, muita gente, é, que tá entrando jovem no nosso, Não deixe de ser teledirigido pelo aquilo que o Ludovico chama de mais-valia ideológica, que é um conceito, não sei quem falou, mas que devia ser o último capítulo do capital, porque é um esplendor esse conceito. O conceito mais-valia ideológico é o conceito mais-valia material, que é aquele momento em que o operário sai do trabalho, chega em casa e liga o Faustão. Nesse momento em que ele liga o Faustão, ele não saiu atrás da fábrica, ele continua dentro da fábrica, mas a energia psíquica dele está sendo sequestrada, vampirizada pelo aparato televisivo, que é o aparato fundamental da classe dominante. Por isso que o Paulo Zollini queria eliminar a televisão na Itália. Não há possibilidade de construir socialismo algum se não eliminar a televisão. A esquerda tem que fazer uma guerra permanente contra a televisão. O meu amigo Cláudio Abrano dizia que era contra a televisão particular. Mas eu diria que a televisão pública também, porque essa televisão pública do Rio de Janeiro de São Paulo, é o corpo dessa televisão pública de cultura. Então, é a mesma, é a mais-valia ideológica. Então, essa mais-valia ideológica, ela é responsável pela impossibilidade da consciência de classe operária. que é a televisão pública de cultura. Então, esse o Lodovico Silva sacou, sobretudo num país como o nosso, onde você tem 8 horas de telenovela por dia. Então, Paulo, o partido como o Sol, ele é dirigido pela mais-valia ideológica pop e pelas estrelas da música popular. Ah, sei lá! O que é a ideia de iluminação pública? O que ele faz isso? Ah, o Paulo? O que ele faz isso? Que o Paulo? Olha, bem, que é isso que faz isso. O que é isso? E o Paulo, que no Sul, já que eu lembro o senhor, o senhor, eu não lhe disse, O PSOL é dirigido, quem faz da cabeça do PSOL do Rio de Janeiro são as estrelas da música popular, que tiveram ascendência a partir de 1968. Eu diria, e não me atrevo a dizer que estou cometendo nenhum exagero, eu diria que o objetivo do PSOL, ao invés de querer tomar o poder, é cantar no canetão. É cantar no canetão. O objetivo do PSOL é cantar no canetão, porque é engraçado, engraçado e graça. Por quê? Porque o prestígio da música popular, que vem de 68 e que ninguém consegue fazer a crítica, eu sei disso porque eu, quando tinha 26, 27 anos, escrevi o meu primeiro livro de olho na fresta, que é o meu pecado de juventude, que foi um livro sobre música popular. Eu estava aqui em São Paulo e, antes de mim, a poesia concreta, gente muito curta, como a música popular, como a música popular, como a música popular, como uma vanguarda, comparado a Oswald de Andrade nos anos 20. E eu marquei nessa onda e escrevi esse livro de olho na fresta, que é o meu livro renegado, é o meu caos, que é o meu renegado caos. É o meu livro que eu não... Está valendo 500 paus para mim, quem quiser comprar, entendeu? Então, eu reluto em editar esse livro. Eu não sei o que faz 50 páginas de entender o pau no livro. Se o editor copar isso, eu sou na paz de fazer a redição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu escrevi esse livro, embora um pouco tardiamente, eu escrevi esse livro com os épocos de 1968, e foi justamente o ano que eu entrei na Maria Antônia. A Maria Antônia era a rua, em São Paulo, que estava situada na Faculdade de Filosofia. E o 68, no mundo inteiro, se deu dentro da universidade. Em Berlim, em Roma, em Paris e em São Paulo. Não houve 68 em geral em Short, no Nouveau-Briga em Joaçaba não me consta que tivesse pintado em 1968. Em 1968 pintou dos 200 que pintaram dentro da Universidade. E o 68, francês nasceu, deu uma crítica estudantil ao caráter autoritário e obsoleto da universidade exame e cátedra. Foi aí que foi o estupro. Aqui não foi o que aconteceu, porque o mais do 68 foi um miniatismo. Foi uma cópia. Foi uma cópia. Você vê como as cópias teriam vigor, porque teve até uma cópia que se adequou ao ponto, contra a ditadura. Mas não foi isso que vingou. O que vingou em 68? Por que em 68? Que aliás é o ano do milagre. 68 é o ano do milagre. Por que aqui não aconteceu em 67, em 66, em 65? Teve algum lance especial, ah, morreu o caos do tanque. Mas não é isso que deflagrou esse movimento. Inclusive, curtido pela burguesia pra delante. Era um programa fazer passear, fazia passear nas tardes de São Paulo. E, um dado interessante, que aliás eu permitiria dizer que a Angélica passou desapercebido, foi o seguinte, que em 68, aconteceu um corte da juventude com o trabalhismo vargo da arsa visualista. A coisa interessante, é que em 68, ninguém, ninguém, estou dizendo ninguém, Ninguém falou dos líderes e vítimas da ditadura de 64. E os líderes estudantes, todos eles foram para o PT, foram para outros lugares, mas nenhum virou brisolusto. Então, é preciso fazer uma revisão desse caráter revolucionário de 68. Na verdade, eu ousaria dizer que, em 68, começa o perdão ao golpe de 64. É uma loucura falar isso. Agora que vem na minha cabeça. O golpe, o golpe de 64... O golpe de 64 começa a ser perdoado, o golpe de 68. Daí, explica a cisão, o golpe entre a juventude universitária e o passado trabalhista. E o Maio de 68 lá também, e a Cá também, representa o seguinte, o corte do passado. A juventude tem que cortar o passado. O passado é conservador. Não é por acaso que, em 79, vai surgindo, eu também exploro um pouco desse otimismo, que é desse partido do PT, como eu acho que tem um vício de origem da banha. Não é por acaso que o que ele também fazia. Não é por acaso que o passado não está com nada. Agora nós vamos fazer com a greve do ABC um novo movimento. O passado é um número de número, que é um número de seteiro, que é uma das três décadas. Depois do passado, a Cá também tem que tirar o debate. E aí, uma das três décadas, nós vamos fazer com ação de novejos de 2004, e a Cá também tem um ensinado quântico com ação de novembre 16, que é uma das três décadas. E aí, o primeiro, no ano de novembro da Cá também tem um número de seteiro. Darcy Ribeiro, João Clonarte e Leonel Brizola. Eu sei, porque em 68 eu estava na escola, saí em 78 com doutorado, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar no nome do Brizola em São Paulo. Nunca! Nenhum desses professores luminários, incluindo aí esse mugi, que é o Leopoldo, que fez o livro horroroso, essa teoria do populismo, para ocultar, para tirar o conhecimento da juventude do passado trabalhista. Então, em 1968 foi o começo do perdão ao bloco de 64, que está rolando o gênero. A direita brasileira, no seu aspecto mais rude e no seu aspecto, assim dizer, vamos lá, cultural, significado e sofisticado, a direita está planejando o perdão ao golpe de 64. O golpe de 64 foi necessário, ele teve uma racionalidade. E isso nasce com o maio de 64. de 64. Eu cheguei à conclusão disso agora. Olha, é difícil, gente. É meio lerdo, né? Parece que é merda. Eu só vim imaginar que esse lance de 68 foi um grande ingoto. Foi um grande ingoto porque trouxe esse relativismo, esse pós-modernismo, o culto do fragmento de maneira irracional, que não é um fragmento do Rambo, do Roderlin, entendeu? Tem um fragmento que é bonito, entendeu? A linguagem do Silvio. Não, é um fragmento Gabeira. Entendeu? É um fragmento irracional, é um fragmento atomizado, é um fragmento da balcanização psíquica e, sobretudo, o culto da juventude inseparável no passado. E eu me lembro agora que o Pasolini definiu o maio de 68, dizendo que o maio de 68 iria acabar com o passado da vitória. Inclusive, o passado do Nacional Popular do Grande. E o Pasolini, entre a passeata, a polícia, recebendo cacete no estudante, o Pasolini falou e, então, eu vim com os policiais porque são filhos e pobres. E não esses estudantes filhos de papai. Se deu uma loucura, nego, viva, matava. Foi a única voz dissonante diante dessa mistificação do maio de 68 como experimento revolucionário. Viu outro dia os remanescentes aí, os velhos gaga falando de 68. Uma coisa assim, vai te matar. Entendeu? O CCP8 foi a grande liberação sexual. Entendeu? Mentira! Mentira! Isso daí foi um feminismo de boutique e uma liberação sexual para condenar a mulher pobre. Porque o feminismo que nasce ali é um gênero como hoje, é um gênero badalado pelo Banco Mundial. Vocês não tem dúvida que esse pós-modernismo, que é o pós-modernismo, o pop, a ideologia, repito, a ideologia do capital monopolista hoje é o pop, que vem desde 64. São Paulo, a Cunha de Vitor, o Pop, o Romero de Grosso de Volstol e toda essa argamassa que surda ao povo, que surda à juventude. A juventude não tem que ouvir som de música popular. A música popular brasileira, eu estou dizendo a música popular, genial, já escrevi sobre isso, eu conheço o que é a música popular brasileira, eu conheço muito, não é essa música popular. A música popular é uma fabricação do luto para entupir o ouvido da menina. Então, é essa a mais poderosa ideologia pós-moderna junto com a telenovela. A telenovela e a música popular brasileira são dois elementos contra-revolucionário e anti-marxista. Ninguém aqui viu uma telenovela marxista, já viu? Não sei, você viu, hein? Agora, você pega esses... E não adianta também fazer entrevista com um compositor de música popular. A função ideológica dele não está na entrevista. O que você acha do amor? Ah, eu acho. O que você acha da física quântica? Não adianta perguntar. A função ideológica da música é independente da opinião que essas pessoas têm sobre isso ou aquilo. O problema que também, e também, e também é uma armadilha ideológica é que a produção sonora do capital monopolista é tido com conquistação. E isso daí é um problema. Mas, pô, e aí, você não quer ouvir música? Não. Eu, se por acaso fosse ministro do presidente Judo Lins, o que eu faria? Eu, eu cortaria a luz elétrica. É verdade. Por quê? Porque é uma... Há uma unanimidade. Ninguém consegue... Eu fui linchado no Brasil quase uma vez por Filipe Tio Paulo no Música Popular. Você não faz ideia do que é possível fazer. Então faz ideia, vai nele, te arrebenta, você pode defender o populismo, você pode defender o matrimonio, você pode defender o trote, tem que ter um palco na música, sobretudo em São Paulo, sobretudo em São Paulo. E isso eu vi com a Ritaly, as profissões de filosofia, porque talvez esse pessoal daí da autonomia, eles iam dançar Ritaly, entendeu? Eles dançavam Ritaly como exemplo de corpo, Roberto, entendeu? A liberação do corpo passava pela Ritaly, a Ritaly cantando, aí as pessoas, os homens, as pessoas, tudo aqui, mas não é um, dois, três, não, é uma nada que vai dar no pós-modernismo. Então, eu acho que o próprio, a expressão pós-moderno é anti-marxista, por excelência, não pode um comunista admitir a emissão sonora e imagética da telenovela e da música popular hoje. Tem que fazer uma crítica radical, e isso não é fácil, porque entra no nosso hábito. Vocês sabem, vocês sabem muito bem, mais do que eu, que não há motel silençoso. Na verdade, o amor, quem ama, não é você, quem ama, é a indústria pós-modernária. O Bivio pode ser seu, mas o Lovio é da indústria pós-modernária, é a indústria pós-modernária. Então, esse assunto, por isso que eu adorei, adorei a exposição da Angélia, porque ela tocou nesse, nesse assunto de bola, não nomeando a questão da telenovela e da música popular. Então, mas ela colocou o berço do reacionalismo cultural de gênero pós-moderno na base de 68. E foi o quê? Foi aí, foi em 68, que foi forjada a ruptura definitiva da juventude brasileira, culpa universitária, com o trabalhismo marxista, o trabalhismo marxista, dito, marxista do Léo L. Roussaint. Então, como é, como é, como é, que o mais de 68 do outro livro pode ser considerado uma coisa revolucionária, se faz o perdão ao golpe de 64? Por quê? Por quê? Porque os líderes que foram exilados em 64 foram bem feitos para eles. E agora tudo ia nascer de novo. Entendeu? Tudo, o nada, o nada. Do nada, o nada. E aí vem o quê? Ah, isso daí já passou. Isso daí já era. Essa divisão da década. Então, isso é pra ficar na década passada. Entendeu? Marx, bye bye. Entendeu? As narrativas, as grandes narrativas já eram. O negócio agora é falar do meu quintal, né? Da minha, da minha unha escravada como um problema microfísico do poder. Então, é, da onde vem isso? Da onde vem isso? Isso vem do Banco Mundial. Inclusive, por exemplo, você olha pro Comentí, olha pro José de Seu, é a mesma coisa. Mas, o José de Seu tem um papel de líder de estudantil mimético de vários setores de vocês. E não é à toa, e não é à toa que ele vai engrossar as cilindras do PT. E não é à toa que, em São Paulo, de dez professores, você encontra um que sabe que o Leonel Brisono é gaúcho. O arraso, o arraso que foi em 68 contra o passado trabalhista é uma coisa de novo. E até hoje, quem impediu a vitória do Leonel Brisono foi São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é a ponta de lança do capital monopolista do Brasil. Você não pode ser anti-imperialista sem demolir com o paulistocentrismo que rege a vida brasileira. E, nisso daí, o Bunda Franco foi exemplar. Porque ele sacou, dois vezes depois do golpe de 64, ele sacou mais do que o Caio Prado Júnior, né? Mais do que o Caio Prado Júnior, né? Que o golpe de 64 tinha sido bolado pela Fiesp. O golpe de 64 nasceu na Fiesp. Foi uma jogada da burguesia bandeirante para associar com o imperialismo. São Paulo, a submetrópole. São Paulo, a submetrópole que vai explorar os Brasis pobres, incluindo os países latino-americanos. Eu costumo fazer uma metáfora um pouco sexual, mas não é obsceno. Mas eu acho, por exemplo, que São Paulo se excita sendo, digamos assim, enrabado pelo imperialismo para ficar viril e popular com as regiões pobres. São Paulo precisa de ser possuído pelo imperialismo para ficar viril diante das regiões pobres. E olhem que isso... Reparem nos tucanos que tem esse proponente de impotência sexual. Não é loucura, mas não é loucura. Isso é uma questão fisionômica. Isso é uma questão fisionômica, alguma semiologia do corpo. Mas, por exemplo, você olha para o corpo. É uma impotência... O que é esse direito. E, por consequentem, o pecanismo. Então, eu acho que o pop é a ideologia pós-moderna do capitalismo monopolista. E anti-raxista e anti-comunista. Portanto, pau a pós! Viva 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 a pós! A minha pergunta vai no sentido da palestra do Gilberto, em relação à indústria cultural e como a esquerda estabiliza o seu pensar e o seu fazer a partir da popularização da cultura. Popularização no sentido de que a cultura não está deslocada, como muita gente acha, e não é uma fruição apenas, mas é uma produção específica do capitalismo. Eu queria saber, a partir disso, a gente vê, principalmente na esquerda, uma exasperação de quase uma cifaria quando a gente fala sobre isso, porque isso parece estar deslocado da produção social, principalmente. A gente vê a produção de músicas, seja no teatro, seja em séries, a gente percebe que isso está sendo internalizado através da forma do conteúdo capitalista e como a política de esquerda expressa isso, a política cultural de esquerda expressa isso, é idêntica à política capitalista, ou à forma da indústria cultural. Eu queria saber de ti, dado a crítica à cultura ou à música popular, qual o papel da vanguarda, o que, a famosa pergunta que todo mundo faz no final, vale o que fazer, como se construir uma política cultural de esquerda que seja anticapitalista, que consiga quebrar tanto o conteúdo quanto com a forma, e que não seja burro. Obrigado. Meu nome é Maurício, queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, acho que o Gilberto coloca que o pobre é a ideologia do capitalismo pós-68, mas é perfeito, inclusive porque se massifica a televisão enquanto instrumento de alienação pós-décadas de 60, quando se massifica o instrumento de televisão, e no Brasil, anos 80. Quando a televisão é massificada, no Brasil é anos 80, não é 60. Por isso que, obviamente, vai ser tardio esse processo. Mas o pobre tem variações. Por exemplo, a história do Marx, a história é feita, segundo as condições, não como os homens querem, mas de acordo com as condições materiais que são enfrentadas, geração após geração. E o elemento do pobre lulista, por exemplo, tem um componente católico, que até você pega, por exemplo, o Lula em São Bernardo, ele é quase o Cristo que vai para o Monte Sinai e diz aos seus apóstolos que não resistem, pois eu me entrego. É o Cristo. Sempre foi. Sempre foi. Desde o duvedor e até na concepção do retirante que vem de uma província e vence e depois é condenado. Então ele tem toda essa... Porém, a nova geração que entra no pop pós-80, nos faixas dos 30 anos, não é mais essencialmente católica. Então, sim. E queria entender, queria que se você tivesse... Se há uma superação do lulismo enquanto fenômeno pop nesse aspecto, da nova geração que vai divorciar. O que essa nova geração tem de essencial? É uma geração que se proletarizou. Ao contrário do que diz Lula e o discurso cluista, de que foi uma geração que ascendeu socialmente porque teve acesso à universidade, etc., etc., é uma geração... Eu termino com isso, queria ouvir, também na geração dessa composição do proletariado. Que não é precariado, é proletariado. Proletariado é aquele que nada tem, a não ser o suporte de trabalho. Esse é o conceito, né? Desde sempre. E agora me perdi, mas... Essa é uma geração sem propriedade. Porque, ao contrário do que se diz, que ela ganhou, ela perdeu. Porque, nas gerações anteriores, se tinha acesso a pequenas propriedades urbanas, no processo de especulação imobiliária recente, acabou com essa possibilidade. Então, é uma geração sem propriedade. E entre o catolicismo e a família, como conceito, estão estruturados na propriedade. Então, a minha avaliação tem uma ruptura do proletariado brasileiro. E entender se isso se apresenta também como fenômeno pop. E o Lula, o Cristo do Monte Sinai, não pode mais atender a esse aspecto. E, por isso, vem o bolso do meme, né? Do meme e do YouTube. Que é o novo fenômeno da ideologia burguesa. Graças a nós, né? E outra pergunta vai... Professor, não sei... Como é que a gente pode chegar ao ponto de limitar uma política cultural dos comunistas, nesse sentido, eu acho que sejam, de fato, os tabalistas que entendem o marxismo, definir o que os revolucionários devem ouvir, consequentemente, o que a classe trabalhadora devem ouvir, porque os revolucionários fazem parte dela, né? E não lutar por uma democratização dos meios de comunicação e uma reconstruir de fato uma cultura que espécie a consciência da classe. Não é nesse sentido, sim. É... Você pode falar, bom, eu queria que a classe operária o visse sombra, ao invés de ter logo. Bom, essa não é a questão. Então, é que a injusta cultural, ela exerce um poder insurdecedor e alienado na classe operária, e na discussão do planeta aliado, na pequena comunidade, no geral. Bom, como produzir uma produção de música sem pegar o Estado? Por exemplo, na universidade você não consegue. Você não consegue ter uma educação musical na universidade. Você não consegue fazer a crítica ideológica e estética da música na universidade. É impossível. Porque não é só a música, o problema é que tem que fazer a crítica da sonoridade capitalista. A sociedade capitalista é uma sociedade do barulho. A reprodução do capital, ela se faz com o barulho. A maquininha que faz ali não é necessária, profissionalmente, no supermancado. Ela faz aquilo para desfundar. Então, como é que você vai fazer a crítica da sonoridade capitalista? Se nem na universidade você não consegue. Outra coisa. A esquerda e a direita se juntam na alienação acústica. Eu vou dar um exemplo. Vocês pegam, por exemplo, a música do brisola, lalalalá, brisola e lulalá... Lalalalá, brisola, lulalá, lalalalá, lalalalá... É a Xuxa. Os acordes Os acordes Os dois Remetem, vão bater na chuja Lá, 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 iê, iê Lá, 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 iê, iê É a mesma coisa Então, repare bem Como é que dois candidatos De esquerda Reproduzem Uma somunidade Do programa de auditório Que é a coisa mais O impilante do capitalismo Contemporâneo Isso é o que acontece Certo? Então, por quê? Porque a esquerda não tem essa educação Na universidade, não se faz isso A somunidade não é Objeto de crítica E aí Está essa catástrofe Eu não sei como fazer isso Bom, se pegar o Estado É capaz também que Pegam o agotar, o garfo caro A esquerda gosta do Roberto Carlos A esquerda chora do Roberto Carlos Ama ouvindo o Roberto Carlos Então, ah, você E aí, você vai escolher O que a classe operária deve ouvir? Não, mas não se trata disso O que se trata É o levou a uma dobra Você não escolhe aquilo que você ouve Não é demanda É a oferta que produz a demanda É o levou a uma do máximo Entendeu? Então a oferta que te deu É para te explodar Para te deixar imbecil Por isso que o brasileiro não sabe mais falar Os fonemas estão todos Língua preta Todo mundo está com a língua presa no Brasil O estudante não tem mais internecção Ninguém consegue ouvir Os fonemas estão truncados A audição, a agnose Não se faz mais É inútil Isso daqui vai acabar Esse negócio de aula Porque a pessoa não sabe ouvir Por que não sabe ouvir? Porque o capital esculhamba a audição E isso não só eu que estou falando Está na dialética do iluminismo do azor Que está lá Entendeu? Há 70 anos atrás Então é isso que precisa fazer E não replico A particularidade brasileira A música popular é a virgem mania Ninguém consegue meter o pau nisso Porque é objeto de ódio Vai ser linchado Vai ser linchado porque é o cara que faz isso E não ama Entendeu? É um safado Então não pode fazer Eu vejo isso Eu dou aula Quando eu começo a falar Isso é uma loucura E você tem isso Não é isso Entendeu? Agora eu não sei O que fazer É Como você Professora sabe Está na bora Não há mais partido O partido acabou Um detalhe que o Trotsky falava O capitalismo pode entrar numa derrotada final Se não tiver partido O capitalismo não acaba O capitalismo não acaba por contradições intrínsecas econômicas Não tem jeito Se não tiver um partido Se não tiver um partido Uma direção dentro desse partido Para organizar mais O capitalismo é eterno O capitalismo não é o que? Ah, tá na crise A gente se alimenta da crise Ah, aquecimento global vai ganhar dinheiro E outra coisa Ah, o partido Dá o brisoleto Um exemplo No Rio de Janeiro O brisolão fez o brisolão Que era, eu digo, o útero da mulher pobre No Rio de Janeiro Por que? É uma maneira O trotsky e o brisolo chegaram à conclusão Que a base A mulher pobre no Rio de Janeiro A empregada doméstica É a mãe solteira O cara vai lá Transa com a mulher e vai embora A mulher é que segura O brisolo Uma coisa Uma escola Para advogar Essas mulheres Se você vai dar escola Com isso As mulheres vão lá Entregam os filhos Que vão trabalhar Ou vão fazer coisas Vão ir visitar dia Vão namorar Coisa do governo Mas, tá lá Resultado Os pais Votavam na Globo e não o prisão os pais votaram na sedução e não na instrução do seu próprio filho olha que coisa poderosa então por isso que o capitalismo e o vídeo financeiro o aparato da televisão destrói o partido político não é do que a televisão mente o falso até o jabô o jabô fala, ah partido político a telelovela e a televisão tem por obrigação meter o palco no partido político porque eles são o partido político entendeu? o aparato da televisão é o partido político e isso é o poder de sedução então vem a outra coisa também a tal da sedução pós-moderna porque se você não seduz você não tem valor de verdade é outra coisa toda sedução então repare a instrução você não pode destruir você tem que seduzir é esse o princípio do foco entendeu? e aí todo mundo magrinho tatatau fazendo que é o capitalismo isso daí não é isso daí não é isso daí na esquerda vem com esse teste igual o garotão igual o garotão então onde vem esse modelo? a roupa não tem importância a roupa a roupa a gente define pô o que é o capitalismo sem a roupa? hein? o que é o capitalismo? vai dar nas anais do Marx entendeu? depois que a roupa foi inventada você se apaixona vestido e não pelado você se apaixona vestido você olha antes de ficar pelado doutor você se apaixona? então ah isso daí não tem importância tem sim tem e o capital sabe não é toa que a moda se conscreve tudo só tem você vai nas grandes avenidas Paris, Norda tem banco e loja de moda banco e loja de moda impressionante entendeu? é igual aqui no Brasil cabineiro e fantástico mas é o cabineiro e eu por exemplo eu vou eu faço as minhas unhas do cabineiro bota no jornal pra molecada não diz senão eu vou começar me vira empediado mas eu não gosto fazer um então eu coloco a unha e fico conversando aquilo é um laboratório de ideologia que você não fez ideia sai o corte de cabelo na novela mas é empediado e custa caro entenda a pau pra você fazer um pente quente pra deixar o teu cabelo tirar o cabelo de pichadinho é uma loucura loucura quase o que? isso daí não é mais valia ou lógica não? isso daí não é opressão contra a mulher? pronto é o cabineiro é o que? a terapela e a terapela faz o judiciário não é o judiciário que faz a terapela é a terapela que faz o judiciário o judiciário é formado por estar só aqui você vê o entreciclo todo mundo isso não é por acaso isso daí só depois que a lente que a lente passou a determinar o processo judiciário e a lente muda tudo não é à toa que a revolução socialista ficou problemática depois do aparecimento da televisão é verdade depois do aparecimento 45 a televisão dólar televisão hipobatômica que trinômica é isso aí então é é agora ah não machismo tudo bem talvez todo homem seja machista eu sou abusado de machista por quê? porque eu sou homem todo homem é machista porque o homem é dominador depois da idade média depois do século XVI a humanidade era crioula agora depois da idade média que começou a pintar o racismo tanto é que existe uma tese do indiano o Oscar Marcos a Black Man quer dizer tem um escudo para dizer que o Marcos era o perdão a pro descendente tá porque a humanidade começou depois do século XVI é que pintou o racismo pesado o racismo é fruto do capitalismo eu esqueço isso é fruto do capitalismo o racismo é capitalismo é o racismo junto com a opressão da mulher agora eu não vejo outra maneira de eliminar a opressão da mulher a não ser através da notificação e isso daí foi expresso no brisolão do Leonel Brizola com todas as limitações mas eles fizeram isso o brisolão foi o útero da mulher pobre no Rio de Janeiro foi o útero e foi massacrado a crítica que o PT fazia que a escola não é pensão onde se viu o brisolão a construir piscina para a molecada do morro onde se viu da chantilly e morango com os meninos pobres escola não é pensão doutor isso é populismo isso é filantropia olha o cara que deu então é o seguinte aqui talvez a professora não concorde comigo para a gente chamar professor eu também era na verdade eu não vou chamar porque o professor realmente é uma coisa nem para todos mas é o seguinte o PT a função do PT na história do Brasil foi acabar por o Leonel Brizola veio veio com essa aqui ó simplismo não é cada vez mais a gente percebe isso a função do PT vamos acabar com o verdadeiro inimigo do imperialismo que era o Leonel Brizola ah conseguiu isso vai para cá tá bom eu me lembro eu me lembro em Juiz de Fora uma vez eu perguntei para o Leonel Brizola naquele quando ele estava vice do Lula que foi um equívoco total uma vez a pior coisa o equívoco por Isola foi ter sido vice do Lula o negócio complicado tem que ser estudado isso não sei o que aconteceu mas eu perguntei em Juiz de Fora o Leonel governador gostava de chamar ele governador embora não fosse né governador você acha que o Lula é agente da CINHA sabe que ele me perguntou você me respondeu eu pensei yes or not ou sim ou não perdoa é provável aí eu falei vou tomar sandviço é Obrigado.